Hoje nós vamos conhecer uma camisa do Juventus que foi utilizada em excursões pela Europa. Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem? Aqui é o Hamilton com mais um vídeo com camisas do Juventus para vocês conhecerem. E hoje nós estamos trazendo aqui uma camisa bem antiga e com uma história bem legal. É uma camisa de 1972, que é até parecida com uma que já mostramos no canal aqui, que era aquela do Bizi, que se você não viu ainda, veja aqui, veja depois. A gente já percebe logo de cara que o distintivo tem o fundo branco. É uma combinação até um pouco rara que o Juventus utilizou. Essa camisa aqui é de 1972 e ela foi a primeira camisa do Juventus a trazer esse friso, grenar aqui, enfeitando a gola e os punhos da camisa. E essa camisa aqui é fabricada pela Ehring. Na etiqueta a gente vai olhar que está escrito um produto Ehring. A camisa foi adquirida na loja Sport Espada, no bairro de Pinheiros. Esse uniforme aqui foi usado pelo Roberto Brida, como eu falei. E ele foi um grande jogador, um volante muito voluntarioso, muito raçudo do Juventus. Capitão na sua época. Jogou no Juventus entre 69 e 74. E foi técnico do Juventus por quatro vezes, não é bem? E é um grande amigo da gente. Está sempre nos nossos eventos de exposições que a gente organiza, que a gente já realizou no Juventus, ele está sempre lá. Os olhos dele brilham quando lembram dessa camisa aqui. E ela tem importância histórica também, porque ela foi utilizada na temporada de 72. E naquela temporada o Juventus fez excursões pela Europa. Ele jogou na antiga Yugoslávia e na Grécia. Aqui nas costas a gente vê que tem esse recorte aqui, que era feito pela Ehring e pelas marcas da época. O atleta também fazia isso. Por dentro a gente vai ver que a etiqueta ficava bem aqui, no fabricante. Está aqui o número 5, costurado, como tem que ser. Nas camisas da época sempre eram assim. E o Roberto Brida autografou a camisa aqui para nós, num desses encontros que tivemos com ele. Aqui está o certificado de autenticidade da camisa. Não tem melhor que isso. E aqui também, vamos virar aqui a lateral. Algo que nós vimos na camisa do Bizi, que é um modelo quase idêntico a esse. Um pouco mais novo, mas quase idêntico. A gente vê aqui que tem uma costura reforçando aqui, embaixo do braço, na axila, provavelmente para evitar que a camisa rasgasse aqui. Porque o tecido não é lá muito flexível, é um algodão, né? Um algodão puro. E outra curiosidade aqui, que também o tecido é tubular, né? Então, são camisas aí quase irmãs, com uma diferença aí de 2, 3 anos. Mas que, com a cor grenar, o estilo do Juventus, diferente, né? As duas. São aí camisas clássicas de uma época muito gloriosa do Juventus, com grandes jogadores como Roberto Brida, um grande juventino que mora em Catanduva, e é um grande amigo do manto juventino e do Juventus. Quer colocar as duas juntas? Acho que eu falei tanto daquela. Isso, isso, irmão. Aquela vale a pena. Ah, você... Bom, pessoal, eu falei tanto da camisa do Bizi, que aí eu resolvi trazer aqui para ficar mais fácil da gente ver, né? Então, aqui tem duas camisas irmãs. Do Brida é uma irmã mais velha, né? De 72. Essa do Bizi é uma irmã mais nova aí, mais mocinha, de 76. Mesmo fornecedor, né? Aliás, mesmo fabricante que é a Erig. E a gente vê que os elementos são praticamente iguais, né? Mudam um pouquinho aí, talvez por questão de lote ou essas coisas. Se a gente olhar bem aqui, mas é praticamente igual, né? Os punhos, as golas. E vai mudar, claro, o formato do distintivo, que o Juventus mudava muito isso nessa época, né? Não tinha um padrão que se repetia. E nas costas, outra diferença pequena aí, que é o tamanho do número, né? Na camisa número 6, número ligeiramente maior que na 5 aqui. A cor também ficou um pouco mais preservada aqui. O Grenada está um pouco mais conservado na camisa 6 do que na 5, né? Mas as camisas estão aqui. As duas irmãs se reuniram após tanto tempo. Estão aqui no vídeo registradas para a posteridade. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam a gente nas redes sociais. Não esqueçam aí de compartilhar e de comentar para que a gente possa mostrar outras camisas desse período aí também. E até o próximo vídeo.